Música Bem bem, dando continuidade então ao protocolo de abertura, porque é 10 minutos da partida, tenho aqui algo para ler, que foi o primeiro mutante que escreveu. Ele não pode destacar, mas no texto que eu vou ler, será perceptível do porquê. Diz assim, e passo a citar, é o Tiago Lamote, toda a gente conhece este grande campeão, este grande aventureiro dos trinos, e vou passar então a ler. Não estou aqui hoje, mas estou sempre por perto, tal como vocês sabem. Teria de voltar a essas montanhas, pois ainda há muito para desbravar. E por muitas mais provas que ganha, este território e a sua gente são especiais. E é assim, com carinho especial por todos vós, de quem provavelmente sei o nome de cada um, isto é, e que sabe bem, serem especiais pela bondade, pela amizade e pela certa dose de loucura, um beijinho do Clá, Lamote, que bem sabe que ninguém consegue apenas ser, porque é a mutante. Simplesmente acontece, e este é lá que acontece. Eu apanho-vos na segunda volta, força corajosa. Oh Tiago, um grande abraço, ele não está cá, mas manda-vos a todos vocês, com grande força, corajosa. Dar-vos toda a força possível e imaginária, utilizando um termo de uma pessoa que está cá, ter aluno, energizar a vossa presença, e colocar-vos com toda a energia possível, para porcobrer só ou só 180 quilómetros. Pensem positivo. E para a professora de via, porque estamos aqui. Diga um olá, se ouviam, são só 180 quilómetros, e são só quase 5 da manhã. Vai dar as últimas palavras, para nos podermos a contagem de crescente, para este dia ético. Chris, Fernando, o microfone é teu. Bom dia, família, bom dia, malucos da serra, pessoas que andam na serra. E dizia o menino, a minha criança, há uns dias, a falar de que não tem inteligência no chão, é importante. Espero que estejam prontos, e que muitos, muitos não conseguirão dormir nada esta noite, não é importante. Vai ter um dia muito longo para repetir, e depois amanhã, de certeza, que vão dormir bem. É só lembrar pequenas coisas, porque agora toda a informação não importa, se a adrenalina está a dominar os seus neuróneos. Primeiro, tenham cuidado no quilómetro 7, agora estamos a sair, vamos a ir de vagar, o percurso longo, no 7 há uma descida por uma estrada de parabéns, o que está em obra, está cheia da regra, e é perigosa. Nesse momento ainda, o grupo vai estar junto, se alguém cair, pode fazer algum problema maior, que é a sua própria queda, tenha em cabeça, tenha em cabeça, esta prova não se vai ganhar em essa descida, nem vão andar mais forte, nem mais devagar em essa descida, se é na serra, não tem que demonstrar que querem pedalar, não tem coisa. Tenham muito cuidado, tenham muita prudência, lembrem aquilo que dizíamos ontem, pedalen, mas antes do track, hoje no percurso, tem cojos que são muito mais importantes que o track, são todos vocês atletas experientes, posso ver aqui muitas caras caminhos, muitas, muitas, cada ano mais, portanto, quero que todos cheguem à meta e cheguem bem, tenham um sorriso depois de curtir cada prigio, e sentir que este dia é importante na sua vida, isso é mais importante do que qualquer coisa, de um mutante, de um bom tempo, não ter piedras, ter saúde, chegar bem, e curtir o trabalho, espero que consigam isso, disfrutar deste desporto, que amamos, que é pedalar na serra, e o sofrer da natureza. Portanto, como sempre fazemos, são as cinco da manhã, vamos sair já, vamos sair rápido, porque é uma das sinais de idade da mountain quest, assim que, aquele que não esteja pronto, que comece a aquecer as pernas, porque saímos em poucos segundos. Sorte a todos, curta os trilhos, disfruten, lembrem uma coisa muito importante, não vivimos para pedalar, pedalamos para viver, disfruten, vemos-nos aqui na meta, em umas bocas horas, até já. Só para o calmo, liga-me. Seguirem a primeira parte, do andamento, o andamento controlado, só depois que está em os trilhos, é que sim, é o andamento controlado livre. Mas aqui, em meu nome pessoal, já estou visto há cinco edições, e não dá nem que for de Portugal, então, mas toda a gente que está aqui, os nossos muitos, parabéns pela edição, o bravo, desafiem, superem, e há contagem de cinco, vamos dar a tua partida, para este dia épica. 5, 4, 3, 2, 1, está lá a partir, a ponta do quarto, edição, 208, volta ao final, desafiem, comparem, vamos lá. E a Marana, é a Marana, não está fora, fica aqui, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?